Eu sou a voz que samba o mundo Profundo o mar do meu amar Aceita o som dos meus tambores Minha aldeia No chão da praça todo mundo No cio da massa o dom de amar No som da guerra o desperdício que ponteia E na estrada o poeta fazendo sonhar E no estádio atletas a realizar Caia no tom que não caia ou caia no mar Saia debaixo da saia da preta Dança segue o bumbo vai no prumo Pode deixar que eu arrumo a casa e a mesa Caia no tom que não caia ou caia no mar Saia debaixo da saia da preta Dança segue o bumbo vai no prumo Pode deixar que eu arrumo a casa e a mesa La-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re Eu sou a voz que samba o mundo Profundo o mar do meu amar Aceita o som dos meus tambores Minha aldeia No chão da praça todo mundo No cio da massa o dom de amar No som da guerra O desperdício que ponteia E na estrada um poeta fazendo sonhar E no estádio atletas a realizar Caia num tom que não caia ou caia num bar Saia debaixo da saia da preta Dança segue o bumbo, vai no prumo Pode deixar que eu arrumo a casa e a mesa Caia num tom que não caia ou caia no mar Saia debaixo da saia da preta Dança segue o bumbo, vai no prumo Pode deixar que eu arrumo a casa e a mesa Bora junto! Quero ouvir, vai! Mais forte pra acordar a música brasileira La-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-